O que é a picareta? Eu não sou eu Então joga a lei Bora lá, bora lá Joga a lei Ah, tá aqui embaixo Era eu aí galera, que sou os porra Vamos esperar, só até o tempo de desenterrar esse trem aqui Vem, vem comigo já Já vamos lá, tô dentro da porta lá, tem uma larga mesmo Ele tá aqui na moita aqui com a mochila Sou eu, sou eu Tá, cadê vocês? Bora, bora, bora Ué Cadê vocês? Subiram um morro? Aqui ó, tô do teu lado Maurício Um pouquinho pra baixo Um pouquinho pra baixo Achei Ah tá Pera aí, mas vai todo mundo lá no prédio? Tem que ajudar o Dito ali Tem que ajudar alguém a carregar as granadas aqui Ué, mas é só... Pouca coisa né Quantas vão precisar? Tu tá com 4 né? Tô com 3 Eu tô com 1 Nossa senhora Caraca velho É Quer que eu pego também ou vocês pegam aí? Eu não peguei nenhum ainda não Quem tá recolhendo, acho que é um motil né? É, eu peguei uma... Ô quem tá botando carne aí? Pare Quer que eu pego umas granadas? Não, tá de boa, eu já peguei aqui Tá bom então Ô, tem gente botando carne na caixa Só os caras velho É... Pegou o suficiente? Eu tô com 4 Eu tô com 5 Eu tô com 4 Fechou então É, eu tô sem nada então Eu também Tô sem nada Não, perdão, tô com 5 Pô Possivelmente vai ser um raid aqui Vai dar pro juízo Mas... Confira Vamos na fé, vamos na fé Confira Mano! Tiquinho de granada que vocês tem, véi Tá louco, véi Tem mais ainda, tem mais ainda Esse aqui é só uma parte É, tem mais Caraca, véi Ô... Cadê o... Maurício? Tá aqui o Felipe na rua em cima Já se deu Ah, aqui, leva... Eu vou levar essa carne aqui, mano Tão jogando carne fora Eita, pô Que trabalho Tão falando uma caixinha lá Tá aqui fora É aqui pra baixo, não é? É aqui É só pegar isso Foi o que? O Maurício, né? Que colocou lá, né? As carne? Não, não... As carne que eu tava, eu joguei no chão Alguém pegou e colocou lá Oi? Eu peguei duas aqui Não, tô melhorando já Não é essa? Não, tá melhorando Ele não tá torcendo mais... Mas... Tem que continuar tratando, hein? Não, eu tô tomando remédio A vida já tá amarela, pelo menos Não, a vida já tá branca Ah, é isso Thiago, hein? Tá tomando tira, Thiago? O... Fazer o seguinte Eu quero que se posicione o Felipe e o Maurício Um na frente e um atrás da base É... O Felipe fica no mato pro lado de trás aí Pegando visão E o Maurício pode subir esse prédio aqui, ó Maurício Qual? Esse aqui, ó A minha frente aqui, ó Esse aqui, ó Pode subir ele? É, sobe e fica pegando visão pra nós, tá? Tá, beleza Vamos lá? Quem vai entrar lá? Eu vou fazer as honras, tá? Vai lá Tá, tô pegando a visão de trás Dá pra esconder aqui dentro mesmo? Ou tem que sair? Não, não, tem que sair, tem que sair, tem que sair Tá, beleza Eu tô cravando aqui, então... Beleza, vamos Ah, caí do jogo Você cai, ó Calma, calma É bom que eu já tô subindo aqui Pode começar, pode começar, pode começar Comece alguém Então... Vamo lá Vamo lá Tô aqui contigo Tá Como é a minha primeira vez, galerinha? É só puxar o pino, G e tampar, não é isso? Cê pode tacar... Cê pode tacar... Cê pode tacar quatro no chão e a última cê puxa o pino e taca no chão e corre Não, 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 não Não, não Isso aí vai destruir as outras Joga uma por vez É, joga uma por vez É, joga uma por vez Então vamo lá Então, ó Puxei o pino G Clica e joga Fui Mete o pé, mete o pé, mete o pé Nossa senhora Corre Boa Eu tô aqui em cima do prédio, no topo Tô te olho Ó, tem que tomar cuidado enquanto o cara ia voltar aí, viu? Não, tô em seis ainda Já furo Já furo Ele taca, velho, ele taca Não, é... Não precisa tacar não, Dito Se eu soltar ela no... É, só soltar, só soltar Puxar e soltar Não O G dropa, lembra que cê, tipo, ficar apertado o G É, mas cê tem que tro... O G, o G... Não, o G você arremessa Não, 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 não Preste... Não, 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 não Limpa a cama, ó Então cê tem que segurar Ó, Dito Pega a granada, cê vai tirar o pino Cê segura o G, cê vai dropar ela no chão Que nem um item, tá ligado? Ah, tá, segurar o G É Eu tô apertando o G e arremessando Então é só segurar o G Só segurar Ah, tá Tem três da fila agora, então Pegou gigante, né Nossa Morreu, foi morrer, foi morrer Ele não soltou, velho É, 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 velho Pegou a visão? É, mas... Tipo, eu achei estranho Eu puxo o pino e seguro o G com a granada na mão Só isso Isso, isso E ela vai cair Isso, aí cê mete o pé, fi Tá, porque eu achei estranho Ó, cê pode puxar o pino e soltar ela também no tab É, eu acho que é mais fácil, quer ver, ó Assim, e... E joga Mete o pé, mete o pé, fi Se você apertar o G uma vez com o item Ele fica com o item na mão, entendeu? Eu acho que abriu, hein Aí você clica... Não abriu não, falta mais um Não joga, alguém pra cá Tá Não joga, não joga, senão ela vai rebater, mano Sim, sim, sim É, não joga, vou deixar ela cair mesmo Já que vocês ficam perto da porta Não joga que eu vou entrar, senão eu vou morrer aí dentro Tá, tô aqui do seu lado, tô aqui As minhas já foram, tá? Ó, ó, hein, rapidinho, olha só Eu cliquei no G aqui com a batata Se vocês clicar com o botão de atirar com ela Ele joga Caiu uma batata aí na frente aí, ó Caiu uma batata bem na frente aí, cês vão achar ela aí É simples G E se clicar com o botão de atirar Que ela joga Sério? Aí, loucou, 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 loucou Não abriu dito Não abriu Não, falta um, falta um Beleza, pode sair, galera Vou jogar um movimento então Beleza, tô atacando Opa, opa, opa Tem um movimento lá na montanha Lá em cima Aí, abriu, abriu, abriu É você? Felipe, tu tá se mexendo Não, não sou eu Eu tô dentro do barracão de madeira Ah É, lá em cima lá, ó Lá perto dos galcões Lá, lá pra... Lá, 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 lá Subi na pista Ih, meu Deus, tô olhando Pra onde, ô... Eu tô no asfalto, mano Pra direita A direita do prédio Da igrejinha lá, sabe? Ah Depois da igrejinha Não, depois da igrejinha Lá na ponta lá, ó Tá Tá Tu viu um blair, sabe? Eu vi um correndo Mas acho que é algum... Algum bestinho luteando Não sei Atrás do prédio, você? É, sim, sim Eu tô aqui do lado do prédio da casa Eu vou continuar na granada aqui, tá, Tim? Aham Ah, eu tô no barracão aqui, Vitor Tá, vou continuar aí Fica de olho no movimento que você viu, viu? Eu tô de olho Eu tenho quatro granatas... Cinco granatas aqui, hein? Beleza Eu ainda tenho mais quatro Beleza Eu ainda tenho mais três Beleza Ai, que eu tô indo Tá, meu Sai 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 Ih, ele vai morrer Não, morreu não Essa é da Ford Que é isso, velho? Que aí, mano no tiro? Eu não tenho visão atrás do prédio, viu? Eu não tenho visão atrás do prédio Beleza, eu tenho aqui Fly no tiro? Tenho 12 Fly, recai, recai Eu tenho 12, vocês querem que eu joga 12 aí pra vocês? Vamos lá Embaixo, né? Isso Acabou as granadas, não foi? Não, não Ah, é o último portão, né? Nossa, velho Tem que cair meu paint hunt Que barulheira, mano Vai achar alguém que se bagulha aí Vai, vai Como é que essa fincita tá amarelada? Pois é, cara Quem é que tá lá? Quem é que tá lá na pista? Na pista, não Ah, não Ah, cê tá Aqui, do lado do prédio Aqui, é, é Aqui, ó, ó, sou eu Esse cara aqui, né? Não, não Culei, culei Culei Não, lá dentro do prédio, se for Ou dentro dessa casinha ali, ó Se for a casinha aqui pra direita aqui, ó Foi um zumbi, foi um zumbi, engano, engano Aí, aí, aí Abriu, abriu Ele, ele correndo pareceu uma pessoa Raido Mais uma porta, assim Mais um bocadinho azul Tá, aqui na caixa inteira, tá não? Kit e munição de... Roda 22, quem é que tá atirando? Eu Ok Granada? Ah, tá, beleza Tô carregando meus suplentes aqui, eu vou... Acho que tá Você não quer tacar as tuas granatas e continuar no tiro não, porque aí a finça ela turnifica Tá, achei que a gente aqui Tá, achei que a gente aqui já Castei um pente de 45 até agora É, eu não tenho um pallet AK mais, só nos pente Pronto Tem granada aí que tá com nós duas, aí depois a gente... Tenho, tenho A gente continua Tem só pra baixo Desci Calma que eu quero ver... O barulho foi diferente Foi... Essa só foi a de fragmentação? Não, foi... Eu usei todas as granatas e nenhum negócio só Ah, sei... Cara, acho que dá pra pular por cima não tá não? Sem usar a granata? Será, mano... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tenta pular em cima de mim, aqui Ah, ele não tem nada não é verdade Deixa eu dropar mais aqui Tira o pallet e a mochila aqui, acho que, acho que você consegue Tirar com DNA Tira o pallet e a mochila aqui Soloivo, soava aqui, ala no colete Chora tu tênis, 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 chora tu tênis. Era punte cu, acora foi acora foi. Rêi? Vei se o up, se desubiasc a minha... Não, sori. Rêi eu e estrapado aí tá dit. Isso, pera, isso não é, pera. Vocês olharam o apartamento todo aqui pra ver se acha alguma coisa? Hum, não. Quem abriu porta? Eu, eu. Ah, beleza. Ai, foi. Quase. Calma, recupera a estamina. Eu vou tentar ficar em pé. Enquanto eu recuperar isso, me fala. Deixa eu ir. Pula. Não dá, não dá pra me ficar em pé, velho. Tenta deitar, tenta deitar no ferro, nesse ferro aí, que aí é o que tenta pular por cima. Eu já tentei, mas ele cai. Calma, tenta deitar reto. Isso. Arreta um pouquinho pro lado. Eu vou sair de baixo. Quem tá atrás de mim? Isso, isso. Tenta ficar um pouquinho... Sobe instrumento de mim aqui, tenta pular instrumento de mim aqui, quem tá do lado aqui. Calma, deixa eu tentar algo aqui. Tenta passar em cima de mim, quem tá deitado aí. Isso, vai tentando entrar. Isso, isso. Isso. É, gira. Gira. Gira pra sua direita. Ixi, caiu. Caiu não? Sobe agora, Dito. Sobe agora. Sobe agora. Ah, isso faltou pra cima de mim. Ah, esquece. Vambora, galera. Vou pegar minha vaga aqui. É, pega o solute. Cê quer atirar ou quer ir na granata agora? Solta mais um, vamos descer dito. Solta mais um, daí a gente... Solta mais um. Solta mais um. Se quiser posso descarregar um pente aqui. Tá de novo. Me armei e ferrou. Recarregar tudo aqui. Tá, recarreguei. Quem quiser atirar, aí pode atirar. Se tiver munição aí, quem tá de M16. Minha munição anti! Ai, primeira parte foi! Esse é o ultimo portal? O ultimo portal Acabou! Se quiser eu tenho isso aqui, que está dado a ideia Eu tenho mais um pouquinho de munição aqui Quase está tudo Deixa eu fazer a cara aqui O ultimo portal Do jeito que estou fazendo uns barulhinhos Fora do prédio tem um zumbi aí Para vocês Calmaram aí Ele vai entrar aí dentro Eu estava querendo então Sério mesmo? Sério que não tem nada Tem muita vela Comida Caralho O cara fez três portão para colocar comida É sim Já vamos carregar o que dá aí Não, mas ele tem caixa? Tem Tem Ah, então pelo menos ele tem caixa Achei engraçado cara Ah, é o aramei Que raid Deixa eu encher essa caixa Ah não Se eu encher a caixa Eu não consigo levar a mochila, né? Ah, não A mochila não tem espaço, velho Que merda Que merda era pela mão essa Ah, o que está atando? Retorna aí A espada é a diversão Hum, é É, já botei uma caixa nas costas aqui Até o Juco ficou com toa de nós Começou a chover aí Eu vou entrar aí para pegar a caixa também Morou? Beleza Eu vou descer aí Taca a caixa tudo lá embaixo, pô Não tem como, né? É, levei o máximo que eu podia de item aqui Entrei Aqui tem mais um machado Tô entrando, viu? Ele vai fechar de novo Ele vai fechar de novo